Na Assembleia Legislativa, vamos conversar com uma das maiores referências intelectuais do Estado do Espírito Santo, ele que simplesmente verbalizou claramente que é contra o projeto de cotas dentro do Brasil. Professor, como vai o senhor? Tudo bem? Se apresente para o nosso público, fale o seu nome, qual é o departamento que você trabalha dentro da universidade? Bom, eu trabalho no departamento de economia, sou economista, e meu nome é Emanuel Luiz Malaguti. Professor, por que isso é contra as cotas? Você acha que as cotas não seriam um mecanismo para dar mais oportunidade para aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidade, ou é um mecanismo discriminatório que fomenta nada mais, nada menos do que mais um processo de discriminação? Eu acredito que seja mais um processo de discriminação. Mas a minha preocupação fundamental é com a qualidade da educação que a gente pode obter, tendo que inserir na universidade pessoas que não têm a capacidade necessária para se integrar nessa sociedade à parte, de uma certa forma, que é a sociedade, que é a universidade. Você não acha que, de repente, a UFIS é muito elitista e, às vezes, se afasta, o academicismo se afasta, vamos dizer assim, da sociedade, criando um celeiro de intelectuais elitista, não permitindo que outras pessoas possam entrar nesse universo? Não, eu não vejo elitismo. Eu vejo que a universidade tem algumas funções, que não é apenas a de lecionar. É pesquisa, é extensão. E as pessoas, para não só assimilarem as aulas, como fazerem pesquisas e trabalhos de extensão, elas precisam ter uma fundamentação teórica e não teórica também. É uma junção de conhecimento empírico e científico. Exatamente. O empírico viria mais da família. Digamos, o respeito aos mais velhos, o empenho, a dedicação na realização dos seus ideais. Então, a família forneceria essas bases que a universidade já precisa encontrar pronta. Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu consegui entender. Você é contra as cotas, porque a pessoa entra através do processo de cotas e, chegando lá, ela não consegue acompanhar o universo acadêmico, o universo científico. Ela tem uma série de falhas que foram desenvolvidas ao longo da sua história escolar, o déficit de dificuldade para o analfabetismo funcional. Quer dizer, ele entra e lá não consegue alcançar. Exato. E vem com toda aquela história do copismo do quadro e não consegue que o universo acadêmico é desenvolvimento de leitura, de novas habilidades, de novos conhecimentos. É mais ou menos isso? É bem próximo disso mesmo. E a faculdade não está preparada para descer, vamos dizer assim, para tentar acompanhar, para tentar levar, o professor talvez não seria um facilitador desse processo, tentar pegar esse aluno que entrou através da cota e que tem dificuldade para interpretar as coisas e alcançar, seguir a carreira dentro da universidade? Eu diria que não, absolutamente não. Por quê? Quando você vai dar uma aula, você, uma turma, digamos, média de 30 alunos, você tem vários cotistas. Quantos cotistas? É difícil saber, porque varia de turma para turma, de curso para curso. Por exemplo, o curso de ciências sociais, o curso de serviço social, tem mais cotistas do que o curso de economia, por exemplo. Mas isso não dá para, eu não tenho esses dados. O que eu acho que é interessante ressaltar é o seguinte, haverá sempre cotistas e não cotistas em sala de aula. Aí você tem uma, você tem um programa, que tem que ser seguido, esse programa, ele tem uma, ele pode ter uma maior ou menor profundidade, dependendo de como o professor visualiza a turma. Essa é a minha visão, né? Então faz o diagnóstico... Tem que fazer um diagnóstico como os médicos fazem, e a gente tem que ter um diagnóstico. Quando quem trabalha na escola, escola pública, no início do ano, tem avaliação diagnóstica das turmas. Tem um mês, às vezes o professor fica o ano todo fazendo avaliação diagnóstica. Eu acho que de repente a universidade não teria esse período de... Não, não, não há esse período. Então, o cerne da questão é o seguinte, se eu tenho um programa, eu tenho pretensões de passá-lo da melhor forma possível, com a maior precisão possível, com a maior profundidade possível, lembrando-me, claro, que a gente está num terceiro grau, no meu caso, está num terceiro grau, dando aula. Então, nesse nível de terceiro grau, eu tenho já uma escala de profundidade e de precisão. Agora, se você tem a metade da turma menos preparada do que a outra... A outra perde. A outra perde e fica com sono. E se eu aprofundo um pouco mais e preciso um pouco mais as disciplinas, a parte que, em geral, veio das cotas, não consegue absorver... Qual seria o mecanismo, então, para impulsionar as pessoas a esse processo, cotista e não cotista? Você acha que a eliminação de cotas e investir mais no ensino médio, ensino fundamental ou não? Olha, o mundo inteiro, os Estados Unidos, por exemplo, implantou cotas e retirou. No mundo todo, essa questão das cotas, ela foi experimentada e depois ela foi rejeitada. E, em razão, pelo menos uma das razões dessa dificuldade de você lecionar com a profundidade necessária que uma universidade pressupõe. Agora, além disso, nós temos problemas que são anteriores ao próprio sistema de ensino como um todo. Se você tem pessoas que não se alimentam bem, que vivem em um ambiente onde a marginalidade é que manda, onde o pai e a mãe não podem acompanhar a criança... Tudo isso vai influenciar na história escolar. Exatamente. Não haverá um desenvolvimento cognitivo, isso a neurociência já demonstrou... Ninguém aprende com fome. Exatamente. É uma coisa meio óbvia, mas é que agora a neurociência resolveu botar o selo de qualidade em cima dela. Essa questão da fome, às vezes até no curso peru, o aluno está com fome, né? Está com fome. O aluno está com fome. Às vezes o aluno vai para a escola, vai para a universidade para comer lá no refeitório, porque a comida lá é mais barata. Professor, qual é a mensagem que você dá para o mundo acadêmico do Estado do Espírito Santo, você que é uma referência? Olha, o que eu gostaria é que a gente não colocasse a carroça na frente dos bois. Eu acho que você, para chegar a um terceiro grau, a um ensino de qualidade, você tem que vir construindo essa qualidade pouco a pouco. Então, a gente, primeiro, tem um problema social que precisa ser resolvido. Famílias com fome não produzem pesquisadores de excelência. E, para mim, esse é o objetivo da universidade. E, além disso, a gente, para conseguir pessoas preparadas para enfrentarem um sistema de excelência, temos que ter um primeiro grau adequado, de qualidade. Bom salário, uma boa estrutura. Uns salários melhores, com certeza, né? Porque, como você sabe, nós não, ao contrário dos outros trabalhadores, nós não recebemos os meios para trabalhar. Se eu preciso de um computador, eu tenho que levar o meu, na realidade. Livros. Eu tenho que levar os seus. É, é uma biblioteca. As bibliotecas universitárias, em geral, elas têm muita deficiência, né? E nem sempre estão preparadas para corresponder àquilo que os professores necessitam. Doutor, grato pela gentileza. Conversamos com ele aqui na Assembleia Legislativa. Ficamos por aqui. Obrigado.